Olha a poeira Ai que medo tanado, ai que medo tanado Vamos fugir antes que ela apareça É muito feiosa, essa mula sem cabeça É muito feiosa, essa mula sem cabeça Vem como uma ventania, sopra as folhas do chão Foge, foge José, foge, foge João Foge, leva a criança, pois depressa ela te alcança Reza uma de marinha, um pai nosso, um crenteus pai Pede pro anjo da guarda que loguinho ela se vai Pede pro anjo da guarda que loguinho ela se vai Ai que medo, eu fico toda arrepiada Hum, que medo Olha a poeira que na estrada levantou Olha, olha seu Zé, meu cabelo arrepiou Olha, olha seu Zé, meu cabelo arrepiou A lua iluminou o troféu desenfreado Ai que medo tanado, ai que medo tanado Vamos fugir antes que ela apareça É muito feiosa, essa mula sem cabeça É muito feiosa, essa mula sem cabeça Vem como uma ventania, sopra as folhas do chão Foge, foge José, foge, foge João Foge, leva a criança, pois depressa ela te alcança Reza uma ave marinha, um pai nosso, um crenteus pai Pede pro anjo da guarda que loguinho ela se vai Pede pro anjo da guarda que loguinho ela se vai Pede pro anjo da guarda que loguinho ela se vai Pede pro anjo da guarda que o teu cabelo ela se vai Pede pro anjo da guarda que o teu cabelo ela se vai